E vamos a última enquete aqui, né? Eu já até ia dormir já, esqueci dessa raia, dessa enquete da madrugada aí, das 23 horas. Bom, vamos para a enquete das 23 horas, que não mudou muita coisa, mas eu tenho que mostrar. O André, né, continua com 28,30% dos votos, né? Todos os sites aqui, o André tá vermelhinho, vermelhinho. Já a Jaqueline, cara, ela é a única que tá azul, azulzinho, azulzinho. Ela não sai de 50, 51, 52, 53, 51, a Jaqueline não caiu em nenhum momento. Já a Masterful tá com 17, ela aí tá um pouco próxima do André, né? E o WL tá com 3,66. Gente, lembrando que já temos 1 milhão e 500 mil votos. E essa enquete aqui é uma parcial. Então a Betano aqui, o André tá com 7, a Jaque tá com 1,10. Aqui a Masterful 8,50 e o WL 50. Eu não sei como é que funciona essa Betano, né? Mas é aqui, ó. E aqui a gente vê o ranking deles. Masterful, ela só cai nas enquetes, ó. Caiu, 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 subiu. E agora à noite ela caiu, na madrugada, né? WL também, aqui, ó. Aqui é o André que só subiu, né, nas enquetes. E a Jaqueline que caiu, caiu, subiu e caiu um pouco. Então essa é a configuração da votalhada, tá? Quero deixar bem claro que o que importa é R7. Não vai por enquete, porque enquete pode enganar, tá bom? Então eu quero desejar pra vocês uma boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã. Última enquete aí das 23 horas da noite.